Falando de ração e hoje sobre ração inicial, a pergunta da Alcinei Alcântara, um grande abraço Alcântara, você que está aqui no Instagram, segue o perfil aqui você que está no Youtube, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilha o que a gente vai fazer hoje aqui, hoje vai ser comentário, comentários, perguntas sobre, não, vamos fazer o seguinte qual a fórmula de ração que você está usando para os seus animais bota aí no comentário, já que a gente está falando de ração, você vai ajudar mais pessoas eu posso dizer, aproveite e diga, eu estou usando essa fórmula para tal fase aí eu vou mais ou menos dizer, não, aumente isso, aumente aquilo, pronto vamos usar isso como comentário, esses serão os comentários da ração, bote aí eu uso tal fórmula, ou então eu uso ração pronta, eu uso concentrado, eu uso tal coisa mas se você usou uma fórmula, bote a fórmula, se você ainda não está criando não usa a fórmula, não quer dizer a fórmula, comenta qualquer coisa aí Sandro, você é lindo, bota aí, pode botar, eu não ligo não minha mulher também não liga não, eu não ligo uma porra, fica virado na peste então vamos lá, ração inicial, ração para pintinhos, a pergunta do Alcântara foi eu posso fazer minha própria ração, olha que dourado bonito, cara eu posso fazer minha própria ração, eu compro uma ração pronta a pergunta que ele fez foi no Box Verde, então aí, segue o perfil, se inscreve deixa a pergunta no Box Verde aqui do Instagram dos Stories que eu acabo respondendo uma pergunta sua também então vamos lá ração inicial é aquela ração que a gente dá nos primeiros, em primeira fase da criação normalmente para abate a gente fala 35 dias, para postura a gente fala 42 dias dentro desse período de fase inicial, a gente tem uma fase pré-inicial que normalmente a gente usa aí até 7 a 12 dias dentro desse período então do dia 1 ao dia 12, dia 1 ao dia 7, a gente chama de fase pré-inicial que a gente precisa ter um cuidado maior com esses animais o ideal é que essa fase pré-inicial, 7 a 12 dias principalmente você que não tem experiência, você use uma ração pronta por que uma ração pronta? porque uma ração pronta já vem balanceada você não tem trabalho para misturar você não tem trabalho para ficar sabendo fórmula percentual disso, percentual daquilo quanto é que eu dou, quanto é que eu não dou dá vontade, 7 a 12 dias e usa uma ração pronta essa ração pronta vai lhe dar menos problema do que você fazer se a própria ração é mais garantida principalmente porque essas rações prontas normalmente tem anticoxidianos, anticoxidiáticos isso vai dar um reforço aí ao sistema digestivo faz com que evite ter vai acabar a bateria evite ter coxidioso e aí já é uma mão na roda não ter coxidioso é uma mão na roda para a sua criação então evita que tenha coxidioso beleza? ração pronta é bom para o carradinho sendo que essa ração pronta ela é forte para caramba você tem grande chance de ter uma diarreia diarreia é baixa imunidade que você pode pegar outra doença então use um soro caseiro use uma solução de alho para tentar aumentar a imunização principalmente o soro caseiro nesse caso e diminuir a diarreia ou até nem ter não é necessariamente uma doença mas é porque nunca comeu nada nunca comeu nada sólido acaba tendo uma diarreiazinha porque já está comendo um negócio mais forte se mesmo sendo cara durante sete dias você vai conseguir equilibrar o animal durante esses sete dias ele come doze, quatorze gramas por dia claro que você tem muito animal quem tem muito animal não pode reclamar de dinheiro se você escolheu ter muito animal é porque você tem dinheiro eu estou logo na cara então eu nem sabia se você escolheu ter muito animal é porque você tem dinheiro então não reclame de dinheiro quem tem pouco que vai fazer um esforço para tirar o dinheiro dali para botar aqui aí é outra coisa mas quem tem muita comprou muita porque tem dinheiro então use que vai lhe ajudar pra caramba se você não tem a ração pronta se você quer fazer uma própria ração esses primeiros sete, doze dias use entre 32% e 34% de aquarelo de soja use 4% de núcleo inicial e use a diferença de milho moído esse você vai equiparar um pouquinho com uma ração pronta nível de proteína mais alta você está em fase de formação é importante você ter proteína mais alta tem a energia do milho tem o núcleo, está ótimo está com pau, sete doze dias a partir dos décimos segundos dias vamos dizer que você fez com doze dias as galinhas foram embora com doze dias ficaram algumas só a partir desse dia você vai usar uma ração sua se você estava usando uma pronta faz uma pronta aí você desce um pouco a proteína de 28 a 32 você estava 32 a 34 de 28 a 32 usa o mesmo núcleo 4% e usa diferente de milho moído no caso do núcleo olha no rótulo às vezes o seu núcleo é 6% às vezes o seu núcleo é 3% então olha no rótulo eu falei 4% porque o que eu uso é 4% e normalmente são 4% mas tem diferença também então olha o rótulo para ver qual é estão descendo está tarde, já estão descendo não tem que voltar de novo então isso aí vai ajudar seus animais até o 35º dia se abate o 42º dia se é postura use essa segunda fórmula que eu te falei e taca o pau assando eu estou com a grana que legal consegui uma ração pronta boa que está funcionando bem posso usar a fase inicial toda? pode se está com condição não é que pode não deve ração pronta normalmente é mais cara do que você fazer sua própria ração mas se está dando tudo certo se os valores estão encaixando no seu planejamento por isso que tem que planejar você não tem que achar que está caro você planejou tem parâmetros de máxima e de mínimos você vai dizer não está dentro do meu parâmetro dá para usar porque eu vou usar o preço de venda tal lá no final então use a pronta taca o pau até o final certo? fase inicial fase de cria e recria já a fase de postura eu não vou entrar em detalhes fase de postura eu aconselho você a fazer sua própria ração mas fase inicial fase de cria e recria se você tiver a condição e aí estiver dando resultado fuz é pronta agora em relação a dinheiro realmente você fazer sua ração é melhor beleza? então lhe dê a dica lhe dê as fórmulas você percebeu que eu lhe dei fórmula de ração para a fase inicial te dei duas fórmulas para a fase inicial então meu amigo é o ponto taca o pau você pode usar tanto pronta como fazer a próxima própria nesses parâmetros que eu fazei nesse entendimento que eu falei você entendeu o que eu quis dizer isso é que é importante entender é o que é importante a gente fez o que nesse vídeo mesmo? comentário sobre forma de ração bota uma forma de ração que você está usando nessa sua fase sando eu estou usando tanto disso tanto disso tanto daquilo e estou na fase tal e aí vou dizer taca o pau ou então aumenta isso aqui diminui aquilo ali taca o pau um grande abraço segue o perfil se inscreve no canal até tem uma música eu estou com taca até então tenho de oposo eu estou com fazer voa eu estou com aqui eu estou com bom eu estou com